Eu criei a lei das escolas cívico-militares aqui no Rio Grande do Sul e hoje as 55 instituições espalhadas pelo Estado são modelos de educação, disciplina e patriotismo. E sabe como eu sei disso? Escuto os pais, os alunos e os números comprovam o que me dizem. As escolas cívico-militares têm taxa zero de evasão e hoje você não encontra vaga disponível em nenhuma delas. Ao contrário, pode até ter fila de espera. Desta vez, vou a deputado federal. Espero receber o seu voto de confiança para fazer esse modelo chegar ao máximo de cidades do nosso Rio Grande. Toma nota aí do meu número. 10, 22. 10 do Republicanos e 22 do Bolsonaro. Estamos resgatando o Brasil decente e precisamos tornar essas conquistas permanentes. Conto com seu apoio para ir na linha de frente desta batalha pela educação. 10, 22 para a federal. Fulco!